Tem que ser de chinelo ou até descalço mesmo. Só lá no final da rua as crianças calçam os sapatos. Além de andar a pé, na lama, perto do mato, por uns 20 minutos, numa região de chácaras em Senador Canedo, mesmo vencendo essa dificuldade, tem outra maior. Elas não conseguem chegar à escola. O ônibus não está passando porque está estragado. Está com problema no motor. A mãe do David conta que não tem como levar o filho de carro. Na rua não passa coletivo. No setor Sítio Olhos d'Água, que é uma região de chácaras, quase todas as crianças são filhas de caseiros. E a única opção de ônibus é o enviado pela prefeitura. Tem quase um mês sem transporte. As crianças ficam sem a aula porque o ônibus sempre estraga. Não tem verba para repor as peças que estragam. E devido à chuva, o ônibus não passa na porta também. As crianças molham, é muita lama. E o pior é a falta do ônibus. A mãe da Maria Eduarda até tenta pagar um carro para levar a filha e um vizinho. Mas são 20 reais por dia de cada criança. Fica muito pesado. Ela explica que é possível justificar as faltas na escola. Mas o conteúdo perdido, esse não tem jeito. Vai chegar a prova mês que vem e eles não vão saber nada. Quando o ônibus não passa, não tem jeito de ir para a escola. Aí tudo fica difícil para mim, que não tem jeito de estudar em casa. Minha mãe me ajuda em algumas coisas, mas mesmo assim fica difícil um pouco. As idades dos alunos sem transporte no sítio Olhos d'Água variam de 6 a 14 anos. Até os mais pequenos sentem falta da escola. Os pais dizem também que quando o ônibus não está estragado, ele passa apenas na via principal. Ou seja, não desce aqui pela rua vicina 1, Gleba 3. A justificativa seria um atoleiro. Só que a dona de uma das chácaras aqui da região ficou com dó das crianças e mandou colocar cascalho. Mesmo com o problema solucionado, o ônibus nunca desceu até as casas lá de baixo. Na garagem dos ônibus em Senador Canedo, tem vários deles parados. Alguns quebrados, segundo os pais. Eles querem o transporte de volta e passando na porta das chácaras. Daqui na entrada, lá é 4 quilômetros, fora o caminho do colégio. Só na entrada é 4 quilômetros daqui para lá. Realmente é muito difícil, mas que eles passam aqui na rua mesmo. Não a gente andar essa distância, debaixo de chuva, debaixo de sol, correndo risco de cachorro. Aqui tem muitos cachorros valentes. Fora que o ônibus já deixa eles ali quase à noite, entendeu? Seis horas, seis e pouquinho. Eu fico triste porque não tem onde.